Oi, galera! Como vai? Bem-vindo num novo vídeo e hoje eu vou contar minha história como eu aprendi português. Se você é novo no canal, não esqueça de inscrever e ativar o sininho para não perder novos vídeos. Então, eu já fiz um vídeo similar onde eu falo sobre a motivação para aprender português do Brasil, eu vou deixar o link aqui. Mas hoje eu quero contar para vocês como era o meu caminho para aprender português. Então, foi mais ou menos em 2012 que eu comecei a me interessar para o Brasil e eu decidi que eu vou viajar para o Brasil. Mas eu sabia que não se fala espanhol, né? Porque muita gente acha que se fala espanhol no Brasil. Eu sabia disso, que não se fala. E que português era bem diferente do espanhol, né? Eu já falava espanhol. Mas mesmo assim, tem várias diferenças entre falar português e espanhol. Então, eu decidi de fazer um curso lá em Belo Horizonte, onde eu estava a primeira vez. E esse curso durou mais ou menos um mês, né? Eu comecei do zero. Eu fiz uma aula. Eu era o único estrangeiro para aprender português. E por isso eu escolhi Belo Horizonte, porque eu sabia que não tem muitos turistas lá. Então, como muita gente vai viajar para Salvador ou Rio de Janeiro e não se interessa muito por português. Então, eu decidi com consciência que vou para Belo Horizonte e aprender português. E na verdade, quase ninguém fala espanhol nem falando de inglês, né? Então, eu fiz um curso lá por um mês, mais ou menos. Daí eu cheguei a um nível básico, vamos dizer. E já utilizei o meu português mais ou menos por dois meses que eu estava lá. Então, depois, mais ou menos um ano, eu estava falando com pessoal no internet. Em português, mas ainda bem básico, né? Se eu vejo hoje minhas conversas que tive lá em 2012, no fim de 2012, 2013, estava mais ou menos básico, né? Eu vejo os erros que eu fiz. Então, mais ou menos um ano depois, ou eu aprendi um ano, mais ou menos por mim mesmo, e depois comecei a fazer um curso numa universidade na Alemanha, né? Que é uma mistura entre português, espanhol, cultura e economia, ou administração. Eu fiz esse curso, eu estou ainda fazendo, se você veja, esse vídeo é 2017, então eu ainda estou fazendo esse curso, mas o português e espanhol já estou no final desse curso. Então, as minhas aulas de português eram basicamente dois anos, né? Quatro semestres, onde eu tive muita gramática, vocabulário, né? A gente teve que estudar muito. E lá, eu, mesmo lá, eu aprendi em profundidade português. E depois, no último ano, eu fiz um estágio no Brasil, por mais ou menos meio ano, que também me ajudou, mesmo que eu não estava falando português na empresa onde eu fiz o estágio, mas no dia a dia. E, esse ano, em 2017, eu fiz um intercâmbio em Portugal, mesmo que o português é bem diferente. Eu acho que aprendi muita coisa, mesmo aqui também. E, como vocês percebem, eu estou ainda falando com português brasileiro. Então, né, isso é mais ou menos meu caminho dos últimos cinco anos, né? Eu fiz um curso básico, eu aprendi por mim mesmo por um ano, mais ou menos depois, eu estudei dois anos na faculdade. E fiz intercâmbio no Brasil e em Portugal em total um ano. Então, podemos dizer que eu aprendi português ativamente por três anos, mais ou menos assim. Por enquanto, claro, eu falei sempre, eu tinha conversa com gente, com pessoas no internet, com outros brasileiros que estudavam na minha faculdade e essas coisas. Então, espero que tenham gostado. Podem dar uma linha e se você tem pergunta, podem dar nos comentários e eu vou tentar responder nos comentários ou fazer um vídeo sobre suas perguntas. Então, não esqueçam de se inscrever, se é novo no canal e nos vemos num próximo vídeo. Até mais e bis bald.